Eu fiz uma passagem da Guerra das Malvinas e não entrei para valer no tema. Não entrei para valer no tema, deixei para lá, fiz um negócio, mas vi efetivamente um público ávido por essa informação, por essas informações. Então, estou fazendo um senta que lá vem a história. Não é cópia do Lito lá do Aviões e Músicas, que é um site que eu dou uma olhadinha de vez em quando, porque senta que lá vem a história, é muito antigo, né? Então, vamos... Inclusive, tem teoria da conspiração também, tá? Tem teoria da conspiração sobre a Guerra das Malvinas. Vamos começar? Vamos começar pelo começo. Para começar pelo começo, eu tenho que mandar logo a teoria da conspiração. A teoria da conspiração, que faz muito sentido, é o seguinte. O presidente da Argentina era o Leopoldo Galtieri, presidente de uma junta militar, né? Estávamos sob uma ditadura militar, direitista, alinhada com os Estados Unidos, pátria amada, salve, salve, caçadores de comunistas que não podiam ver um vermelho pela frente. E todo mundo já viu esse filme, né? Todo mundo já viu esse filme. Então, é o seguinte, totalmente alinhado, totalmente vassalo aos Estados Unidos. E os caras vão... Oficialmente é o seguinte, eles estavam com a moral em baixa, pegando pra cacete, e eles foram lá numa aventura treslocada e invadiram as Malvinas. Essa daí é a história oficial. Agora vem a história cavernosa. Vou começar pela teoria da conspiração, depois eu dou a cronologia do negócio. Porque aqui nesse canal tem cultura de verdade, tá, gente? Também não vou abordar mais esses outros assuntos, não. Deixa eu passar direto. O que que acontece? Os caras foram lá e invadiram aquilo lá. Uma coisa treslocada, porque haveria algum tipo de reação a alguma coisa. Mas aí que está a teoria da conspiração. Segundo consta, o Ronald Reagan, que era, junto com a Margaret Thatcher, os líderes do mundo livre. É pra ir mesmo. É, o mundo livre. O mundo livre que bota pra foder, promove assassinatos na casa de todo mundo e interfere na vida de todo mundo. Esse é o mundo livre. Mas a Inglaterra, a Union Jack, tá, o reino onde o sol nunca se punha, né, porque eles tinham reinos no mundo inteiro. Então, é o seguinte. E o Ronald Reagan, que vieram, junto com a Margaret Thatcher, implementando esse neoliberalismo colonizador e escravizante. Só que a Margaret Thatcher iria mal das pernas e os trabalhistas, se ganhassem as eleições na Inglaterra, mandariam, colocariam todos os mísseis, Minotermann e outros mísseis de médio e longo alcance apontados com a Rússia, os trabalhistas disseram que iam tirar de lá da Inglaterra pra Inglaterra deixar de ser alvo da União Soviética. E a Margaret Thatcher estava por baixo. Então, consta, nessa teoria da conspiração que faz sentido demais, o Reagan virou pro Gautier e falou Então, é o seguinte, vem aqui. Olha só, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma parada boa de um homem? É o seguinte, tu manda uma guarnição lá e invade, sou teu amigo, hein? Tu invade as Malvinas e que eles vão reclamar o caramba, mas eu sou mediador, eu sou dono do mundo, eu sou gerentão, eu vou entrar no meio do caminho e vai ser tudo resolvido, você vai ficar com as Malvinas, a Inglaterra vai fazer um acordo com vocês e tudo bem. Eu, cara, hura, hermano! Que bueno! E foi lá e invadiu as Malvinas. Mandou uma guarnição pra lá, tanto é que mandou uma guarnição de fuzileiros navais e altamente treinados, pica das galáxias, e depois, uma semana depois, retira todos eles e manda pra lá conscritos. Pra quem não sabe, conscritos são alistados, são forças não regulares. Manda pra lá o grupo de conscritos pra ficar lá tomando conta, aliás, teando bandeirinha, porque tava tudo resolvido. Aí, Ronald Reagan vai pra Margaret Thatcher e fala assim, o otário engoliu a isca. Manda agora uma força-tarefa, vamos lá esmagar eles, reconquistar aquela merda, tá? que vai ser mole e você vai se reeleger. Ou seja, a Argentina e o mundo livre, a direita, fez todo mundo de pato. Só que, só que, como já dizia o notável Garrincha, pra o João Saldanha, que era técnico do Botafogo na época, ou ir pro Feola, pra todo mundo, não sei nem pra quem foi, mas acho que foi pro João Saldanha, que ele virou e falou assim, em chefe, o senhor botou essa tática aí no quadro, mas o senhor já conversou com os caras do outro lado? Conversou com os adversários? Que eles não vão deixar a gente fazer isso aí não, hein? E vieram eles pra um passeio no parque, tá? Você imagina, juntou a Inglaterra, a OTAN e os Estados Unidos, que nessa altura já tinha dado uma banana verde pra Argentina, tá? A Argentina tinha 100 aviões operacionais de combate velho, sendo que a maioria deles tinha sido comprado como sucata, os Skyhawk Douglas A4, que nós temos aqui na Marinha de Guerra Brasileira, que estão baseados em São Pedro da Aldeia, em 82 eles já eram velhos e ruins, imagina os nossos hoje, né? Já eram velhos, não eram ruins, eram ótimos aviões, mas, porra, aviões da década de 50, ou seja, foram comprados, a maioria foram comprados pelo preço de uma BMW velha usada, em média 50 mil dólares cada um, tinha alguns Dagger, né? Que é o... que é o... o Mirage copiado de Israel lá, e alguns Mirage e uns Pucará, uns turbo-hélices argentina, avião de combate ao solo, tá? Os Estados Unidos, a Inglaterra foi pra lá, é o seguinte, suprida de submarinos nucleares, todos os satélites americanos apontados pra lá, AWEX, que são aviões de vigilância, tá? E tudo, 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 ou seja, um tremendo passeio, iam lá, simplesmente, comer alfajor e tomar um chocolate quente, só, dar uns tapas naqueles argentinos, e botar pra lá. É mais ou menos que hoje você fazer um... um apanhado aí, né? É... pegar o Barcelona, botar o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Marcelo, o Mbappe, lá da França, que tem aquele nome, negócio, e jogar contra o... o aspirantes do central de Caruaru. Vai ser mais ou menos isso. É um jogo desse aí, você imagina, né? E pra melhorar, o árbitro ainda era deles, que era o Higan, que tava no meio de campo, apertando, no probleme. Você imagina a festa que ia ser essa porra. aí mandaram pra lá uma frota, uma frota composta por dois porta-aviões, e... uns cem, uns cem navios de todo tipo, cruzadores, destroyer, fragatas de último tipo, inclusive a tipo 42, a... o destroyer tipo 42, que era o supra-sumo que eles tinham lá dentro, e mandaram tudo pra lá. Lá, a Argentina tinha o quê? Tinha essa velharia que eu falei. O problema todo que é o seguinte, né? O... o único avião que eles tinham embarcado era o Harrier, o avião de decolagem vertical, que é uma merda de avião, tá? A única coisa que ele tinha de bom era o míssil, o IM-9L, que era top de linha, era o Sidewinder, era a última série que os Estados Unidos, é claro, mandou pra eles, né? E além do mais, é o seguinte, né? Eles só ficavam em baixa altitude. porque em alta altitude ele não dava pra encarar os Mirage. E a maioria dos Mirage e todos os A4, eles iam para as ilhas e para alto mar, primeiro que eles tinham que fazer um reabastecimento pra ir, fazer outro pra voltar. E lá, eles tinham cinco minutos no teatro de guerra, só. Só podiam pilotar cinco minutos. lá porque não tinha combustível pra voltar. Eles iam só com bombas. Bombas. Mais nada. Não iam com armamento de defesa. Então, por isso que houve muito abate de aviões argentinos por esses merda desses aviões. Harrier por causa disso. Quando iam pra alta altitude eles não iam atrás dos Mirage. Nem encaravam os Mirage lá em cima. Porque o Mirage era supersônico e ele não. Então, é o seguinte, eles atacavam aqui embaixo foi mais ou menos esse sucesso. Mesmo assim, perderam bastante. Perderam até o caso de um soldado argentino que abateu um Harrier de 762 de fuzil. Ele fazendo um arrasante lá, atacou e se fudeu. Como eu falei, esses A4 foram comprados lá no lixão de Mojave. 50 mil dólares mais ou menos em média cada um. Isso uns bons. Dizem que até alguns vieram de graça. O negócio era tão crítico que os aviões não tinham nem radioaltímetro. Mal comparando, o 14B tinha mais ou menos a mesma aviônica do que esses A4. ou seja, de um lado a a Inglaterra com todo o aparato tecnológico com radares com sistema de navegação inercial com mísseis de última geração SIDART, SICKET todos eles preparados para encarar a Rússia para encarar a União Soviética blá 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 e é o seguinte mas tem aquele velho ditado de neném prancha do futebol que treino é treino e jogo é jogo né quando começou o negócio para valer os argentinos foram para cima deles com tudo não foi nenhum passeio no parque a Inglaterra não perdeu essa guerra porque 60% 60% 60% das bombas não explodiram eles atingiram aviões vou dar até uma relação aqui daqui a pouquinho de alguns aviões alguns navios que eles eles simplesmente eles acertaram todos os aviões na bacia de São Carlos na Bahia de São Carlos e simplesmente 80% das bombas não explodiram bombas que por ironia do destino eram inglesas esses aviões eram tão fodidos tão fodidos que eles não tinham nem assento ejetáveis os que tinham estavam vencidos e todos a maioria deles tinha um problema crônico que os canhões de 30 milímetros que eram muito potentes davam 3, 4 tiros e emperravam isso é para você ver o tipo de aeronave que eles tinham para combater o que restava de bom era o super atendar que tinham sido acabados comprados da França para equipar o 25 de Maio que era o porta-aviões argentino porém todavia contudo não em tanto os técnicos franceses meteram o pé no começo da guerra e não programaram os mísseis e aí começa a primeira grande rata do Reino Unido o serviço secreto deles no problema os exocetes não são problema três dias depois o destroyer Sheffield foi para o fundo do mar com um AM939 no meio dos cornos foi para o fundo e só o valor daquela daquela fragata daquele destroyer valia o preço de todos os aviões argentinos somados três vezes ou quatro ou cinco só aquele ali mas depois disso aí eles afundaram mais sete sete afundaram a Coventry o Atlantic Conveyor Antelope Ardent a Brilhante outro dia eu disse que tinha afundado não tinha inclusive a Brilhante está aqui no Brasil eu acho se não foi colocada fora de serviço está aqui foi vendida aqui para a Marinha Brasileira agora há pouco tempo uns oito ou dez anos atrás essa mania de equipar nossas forças armadas com sucata porque na época era uma fragata da classe 21 22 22 era o top que eles tinham mas foi vendida aqui para 2008 acho para cá mania da gente de comprar lixo muito talento muitos colhões muita disposição nada daquilo que se falou o passeio no parque virou inferno no parque já a armada inteira não foi para o saco por vários motivos o principal esse as bombas não explodiram se tivessem armamentos soviéticos estavam fodidos se eles tivessem 30 ou 40 mísseis exocetes eles estavam fodidos estavam no inferno mas agora vem a parte o eclipse oculto vem o que as pessoas pouco sabem tem a parte que pouco sabem a parte que pouco sabem que é a operação micado a operação micado mais ou menos as pessoas já sabem a operação micado foi o SAS que é o serviço especial de forças especiais da marinha da Royal Navy que são como tudo deles lá é tudo autopropaganda são ótimos nisso sempre foram ótimos em propaganda ótimo então é o seguinte são os melhores do mundo aí foram pra lá pra Argentina fizeram um programa uma programação rocambolesca com apoio dos traidores chilenos isso depois custou caro ao Chile mas é lá pra frente outra história os traidores chilenos fizeram que o seguinte que eles iriam entrar dentro da base de São Carlos se não me engano a base que fica no sul fica na região da Patagônia eles iriam lá destruiriam o Superatendá acabariam com a planta de combustível e matariam os pilotos mais uma vez treino é treino jogo é jogo quando foram fazer isso parecia o exército de Branca Leone destruíram os helicópteros fuderam tudo caiu morreu gente se fuderam entraram foram mortos foram presos apanharam o aboi ladrão lembra uma piada que existia aí de dois terroristas que vieram procurar alvos aqui no Rio de Janeiro pra ataques terroristas só que caíram na mão de um taxista caíram na baixada se fuderam tanto foram estuprados no morro então é o seguinte apanharam o tanto que voltaram daqui dizendo que aqui não valia a pena não foi exatamente o que os oficiais do SAS do tão orgulhoso SAS em inglês arrumaram na Argentina e pior o primeiro comando comando é um uma pessoa só o primeiro comando altamente treinado que pulou numa trincheira perdeu de cara com um conscrito argentino ou seja um cara sem treinamento militar que enfiou-lhe uma baioneta no meio dos cornos e abriu ele de cima e embaixo então é aquele negócio treino é treino jogo é jogo e a operação micado teve um nome muito bem escolhido micô mais uma porrada nos cornos daquela velha do satanás aí a grande a grande jogada da história que tem todo um peso geopolítico hoje teve um peso geopolítico grande em todo o Brasil e que ninguém sabe e que seria muito motivo de orgulho pra gente se fosse contado de verdade mas você não encontra isso por aí você não vai encontrar isso por aí primeiro que é o seguinte na época o Brasil era presidido por João Batista Figueiredo militar foi o último governo militar brasileiro ele apoiou a Argentina sempre sempre quando dona Margaret Thatcher descobre que está perdendo a guerra e que não perdeu ela por sorte por cagada porque eu nunca vi uma nação mais cagada do que a Inglaterra vai ter sorte na casa do caralho é sorte mesmo então é o seguinte ela cogitou uma um desembarque de tropas no continente e o uso de armas atômicas táticas João Batista Figueiredo com aquela cara de babaca que nem chama o caralho bateu os colhões na mesa com o Ronald Reagan e falou que na América do Sul ninguém desembarcava a treta lá entre eles lá em alto mar que se fizesse por lá porque aquilo ali era uma área de contencioso mas no continente sul-americano ninguém desceria porque ele isso é verdade gente isso aqui é mal contado é porque é o que eu falo historiador brasileiro só gosta de bater ciririca enfiar o dedo no cu e fumar maconha então é o seguinte e outra coisa e tentar ocultar toda e qualquer coisa da história que cheire à direita história é história porra Figueiredo se encontra com o Ronald Reagan e falou assim aqui ninguém desce se descer nós vamos fechar com os caras e o Ronald Reagan recua falou aumentou a ajuda lá para os caras inclusive teve um Vulcan que ia atacar as Malvinas que teve problemas foi interceptado desceu no Galeão e ficou preso aqui até o final das hostilidades e o e o míssil que ele tinha a bordo foi confiscado inclusive esse míssil foi usado por engenharia reversa na no arsenal de marinha lá e foi feito um míssil brasileiro em cima dele é um míssil anti-radar que era usado para atacar os radares Westinghouse que já iam com os códigos todos americanos para lá para atacar e aconteceu isso como também sabe-se muito bem que o Muammar Gaddafi deu ajuda deu ajuda e essa ajuda passava pelo Rio de Janeiro em voos regulares para a Argentina e as autoridades brasileiras assoviavam olhavam para cima a ponto de que essa essa filha do Satã essa tal de Margaret Thatcher cogitou em atacar e abater aeronaves civis de transporte de passageiros olha que pessoa do bem essa tal de Margaret Thatcher aquela canalha aquela filha da puta e a parte que ninguém pergunta que é o seguinte apesar da puta valentia dos pilotos argentinos do apoio o Peru o Peru chegou a pintar os aviões deles com as cores da Argentina e já estava pronta para invadir o Chile porque eles estavam afim de acertar tirar sangue do Chile dos traidores dos traíros do Pacífico tá então é o seguinte o que que fez o que que fez esses argentinos tão valentes a acertarem tanto a União Soviética deu a posição de toda a frota atualizava a posição de toda a frota para as forças armadas argentinas tudo bem que os pilotos iam nos colhões no peito no peito você imagina você a 800 quilômetros por hora 900 quilômetros por hora voando a 7 8 metros da crista da do mar das ondas de respingar sem nenhum tipo de auxílio na munheca os caras tinham ficavam com o braço dormente com o pescoço dormente para chegar lá atacar e na hora H jogar as bombas a pontaria era deles mas a localização quem dava foi a forma que eles usaram para ajudar porque graças a russofobia ao medo do esquerdismo ao amor ao mundo livre à direita é que fodeu tudo em terra a situação não foi muito diferente a Inglaterra acusa a morte se não me engano de 250 e poucos ingleses na porra lá é tudo mentira 258 ingleses eu até anotei aqui isso aqui eu anotei 258 ingleses e seriam 649 argentinos foram mais de 2 mil ingleses isso aí não é chute não teve um grupamento numa montanha lá um batalhão o 5º BIM o 5º BIM era todo de conscritos só esse grupo entrincheirado abateu mais de 350 soldados ingleses e foi o único que entrou dentro da capital puerto argentino que pra nós as malvinas são argentinas entraram cantando e de arma na mão se entregaram de arma na mão foram elogiados por todos os ingleses pela valentia pela raça e outra coisa é um navio daqueles com 280 300 tripulantes é toma dois mísseis pela cara e morrem 19 pessoas não é à toa que a Inglaterra colocou segredo até 2072 90 anos quando o normal seria 25 anos aquilo ali é porque tem muita merda por baixo daquilo ali não tenha dúvida nenhuma a maior perda no final pra Argentina foi humana mesmo perdeu 40 pilotos da mais alta gabaritagem da mais alta linha super treinados super motivados perdeu 47 aviões velhos um um cruzador velho o general belgrano que foi atacado na covardia e que era oriundo do do ataque a Pearl Harbor ele tinha ele era americano foi pra lá foram a perda foram grandes as perdas as perdas inglesas em torno sem o custo operacional em torno de 3 bilhões de dólares o outro detalhe que é o seguinte um detalhe muito importante foram feitas tanta merda na ilha existem relatos de de mercenários americanos que atuaram do lado da Argentina e que foram fuzilados receberam ordem de fora pra fuzilar teve muita merda tanto é que é o seguinte entre os veteranos ingleses já são próximos de 400 400 suicídios 400 suicídios isso que deu aventura de reeleger a Margaret Thatcher por isso que a teoria da conspiração faz sentido lá no começo e quando acabou a guerra o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher principalmente o Ronald Reagan dos Estados Unidos junto com a OTAN chegou a conclusão que não dava pra aturar mais e confiar em militar sul-americano depois do que o Figueiredo fez que ninguém conta tá então foi aí que nasceu a abertura brasileira começa com o FMI fodendo o Brasil em 82 quebrando o Brasil não renegociou nada botou no cu do Brasil uma uma filipeta de 400 milhões de dólares até porque ficaram com raiva porque o Brasil pagou contra as argentinas com recursos próprios porque inclusive não só houve o cerceamento e o cerco militar mas todo o cerco econômico a Argentina isso é pra você saber você de direita que tá escutando isso aqui entenda isso aqui como história meu amigo que o grande inimigo desse pessoal eu já falei e volto a repetir o grande inimigo deles é o nacionalismo eles não querem nacionalistas podem ser de esquerda ou de direita eles gostam de lacaios eles gostam de Lula lacaio eles gostam de Dilma lacaia eles gostam de Bolsonaro lacaio eles gostam de tudo se o Bolsonaro não for lacaio ele lhe dou o benefício da dúvida ainda pode ter certeza que ele não vai ter grande apoio dos amigos do norte não então você para de lamber os culhões de americano da porra toda porque é o seguinte quem acabou quem implementou uma ditadura aqui porque a grande bandeira do Brizola e do Jango a grande bandeira dos dois era o nacionalismo era o trabalhismo a mesma que eu levanto hoje a mesma que o Ciro está levantando hoje aí inventaram esse negócio de comunismo e os idiotas de ontem tão idiotas quanto você hoje ficam falando sobre isso aí os comunistas comem criança são ruins são maus o perverso meus amigos bonzinhos rapaz os caras não são amigos de ninguém são os filhos da puta e tá aí e quando os militares brasileiros se tornaram perigosos porque se tornaram nacionalistas eles tiraram os militares e você acha que foi você que tirou eu acho que foi o festival foi isso foi aquilo cara pintada cara suja cara de bunda foi nada foi nada são diretrizes deles são diretrizes deles ninguém aguentou a afronta do Figueiredo ninguém aguentou o risco que eles usaram a junta militar argentina que se fodeu toda o presidente era o Leopoldo Galtieri tá era o Brigadeiro é é Bacilio Lamidoso e o o da Marinha lá o Almirante Rorcanaya se não me engano se não me engano não estou lembrando que isso aí eu não anotei não nem procurei acho que é Rorcanaya e Bacilio Lamidoso a a força aérea saiu coberta de louros né mesmo com todo o problema lá até porque a ditadura lá o negócio lá foi muito mais violento do que aqui foi muito mais pesado mas deu pra eles sentirem que não dava pra confiar em ditaduras latinas é com gente nacionalista então deram de presente pra gente liberais neoliberais Alfonsinho o outro Menem FHC todos eles via de regra destruíram tudo que sobrou no país todos eles aí vem o Lula que pega e paga nossa dívida externa de 3% de juros e transforma ela em dívida interna a 12 e por aí vai todo mundo usado por todo mundo então essa daí gente é uma história longa comprida falada em grandes rasgos sem sem citar a única coisa que fica clara é essa se as bombas argentinas que nem eram nacionais eram inglesas estivessem explodido a guerra teria tomado ou teria tomado um confronto muito maior o negócio se tornaria porque eles não iam deixar barato isso seria grande humilhação seria a Royal Navy no lixo eles diziam que eles eram a terceira eles tiravam onda de achar que eram maiores até do que a Rússia mas eram a terceira frota naval do mundo foram humilhados humilhados por um bando de subdesenvolvidos como eles chamam a gente em aviões velhos em cacarecos sem nenhuma tecnologia sem uso de nada nenhum simples radar nem radar os pilotos argentinos usavam usavam bússola bússola sistema de navegação de de escoteiro tá recebiam a coordenada e era isso foi o que eles usaram e os os grandes os maiorais tiveram oito navios mais vinte e cinco fora de de combate perderam quarenta e duas aeronaves eu no outro no outro eu falei que foram quarenta e dois não foram foram quarenta e duas aeronaves no total Heria foram em torno de vinte e oito eu acho entre montados desmontados a montar do Atlantic Conveyor então gente esse daí foi um senta que lá vem a história de vez em quando a gente vai fazer um aí pra não deixar nada pra trás mas sempre com viés geopolítico o Brasil teve uma posição honrosa o Figueiredo honrou o nacionalismo bateu o peito e foi assim que nasceu a queda do regime militar no Brasil não pense você que foi com cara pintada não eles sempre estão por trás das cordinhas puxando daqui e dali um abraço até amanhã se Deus quiser e ele vai querer o fiz e ele vai querer o 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 Legenda Adriana Zanotto